Aí rapaziada, duas da manhã, fala aí, tá boa? Boa papai! Pá, nós que passava fome papai, tá boa demais! Só o Fidelis que já era rico quando era criança! Poxa, eu tenho culpa agora, é? Rico! Uma vez mano, eu e o Fidelis a gente tava na casa de uma menina, nós não tínhamos nem... Ela pagou até o Mac pra nós, zéada! Você lembra? A Vivi! A Vivi é gente boa demais! Tô mano! O Dano tinha dinheiro pra comprar a Mac, viado! E hoje o cara faz churrasco de 800 conto, todo dia! Todo dia, papai! É churrasco todo dia, papai! Churrasco todo dia, papai! Pior que é verdade essa vida! E sinto muito, pra quem não gosta de nós, só vai melhorar mais ainda, viu? Vai lá, não! Vai papai, a minha vai! Vai! Não vai papai? A minha vai papai! Eu tô fazendo um contrato ali de quanto é? Um milhão de piteira? Quanto, papai? Quatro milhão de reais, papai! Hum... É um spoiler do clipe, rapaziada! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Que tu já pegou! Ixi! Todas as minas que eu já peguei mais de três vezes, eu vou pagar silicone! Ah, então tu só pega uma vez que eu te conheço! É por isso, mano! Tá ligado, rapaz! Tá ligado, rapaz! Tá ligado, rapaz! Os cara é mau, só eu que me apaixono e namoro e sofro! Só eu que sou besta, papai! Mas beleza, a vida vai mudar um dia, né? Só eu, papai! Eu sou o único trapper que namora, papai! Eu sou o único trapper que trai também! Ô, papai! Não fala assim que você desfama a minha fama! Nunca traí, papai! Olha o Siwauk aí, ó! Siwauk, ron! Essa carninha aqui tá no ponto, viu, papai? Tá no ponto, papai! Também, porra! Ela assou, congelou aqui enquanto nós gravava o clip e voltou, papai! Aí, rapaziada! Vocês falam que é All Star e não sei o que aí, ó! All Star, fi! É anos 80, anos 90 do rap! Golden Era, fi! Só que você tem que ser muito bonito pra usar isso! Pra usar! Por isso que eu uso! Tem um dois! O mano ali tem dois! O mano ali tem dois! E é isso! Não adianta ser isso! Porque se você não... Não tem o Swag! Se você não tem o Swag necessário, quando você bota um All Star, você fica nada mais, nada menos que um Nerd! Simplesmente isso! Aqueles que trabalham com PC, como é TI, né? É, é isso que vocês... Eu nem terminei a escola, então não tenho como vocês... Você é formado em TI, tá? Você é formado em TI, Jezinho? Je, você é formado em TI? Você é louco, papai! E eu na quinta série ainda? Olha, mano, a mola da faca aí, ó! Você também fez faculdade? Você fez faculdade, Fidelis, hein? Fala que não! Pode fazer faculdade e ganhar... 690 de salário e a faculdade é 500, a mais barata! Por isso que você trancou no segundo dia, né, papai? Por isso que eu fiz três dias de faculdade, parece? Fidelis falou, vou lá na faculdade ver se tem umas minas gostosas mesmo... Não, 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 não foi isso, viado! Eu lembro até hoje, meu tio, ele tinha uma... Ele montou uma empresa de... Segurança, né? Chamado Grupo Nasce Grupo Nasce? Olha, de negro mesmo! Minha família é nascimento, tá ligado? Achava que era Nasce, New York Não! Itch! Nasce, Grupo Nasce Ah, Nasce, pode crer, pode crer Aí... Lembra até hoje? Ele comprava... Aqueles carros de leilão, tá ligado? Pra colocar na empresa dele Ele comprou um gol E bateu o gol Aí ficou, tipo, muito barato, né, Naquia? Pra quem tinha dinheiro era barato, tipo, seis sem desconto Caralho, só isso Foi uma batidinha mó velha Aí ele não quis arrumar Ele falou assim, ó Vou deixar esse carro aqui na garagem Se você começar... Se eu ver que você tá se esforçando no trampo E você começar a fazer uma faculdade Eu te dou esse carro Falei, o quê? 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 Amanhã, fi Corri na faculdade Falei pra minha professora ver aquele bagulho de... Como é que é o nome, mano? Você ganha uma bolsa Não é uma bolsa Tipo, um desconto Cota? Não, um bagulho de não sei o que aluno, mano Tá ligado, mano? Aluno tá ligado? O quê? Esse bagulho que você ganha uma... Desconto na faculdade? Fies Fies Ah, pode ir Esse bagulho Fiz amigo com o Fies, né? Eu fui pra... Estudei na FMU Fiz a administração Fala aí Bagulho é mó corre pra conseguir, né? Minha professora aqui me indicou esse bagulho E eu fiz mó corre pra conseguir Eu entrei na faculdade Só que eu ganhava 690 reais de salário Na Riachuelo Não batia medo, papai Eu ganhava 1.200 na Tentbit No Shopping Alicandu Viado, eu tinha que ir no mínimo, mano Dá 150 reais em casa, viado Como é que os caras querem que eu faça faculdade, mano? Meu tio me tirou Comecei a fazer faculdade Pegou o carro? Amigo, eu tô iludido Achando que eu ia Chegar com a matrícula lá pra ele Falava, pronto, eu me matriculei Cadê o carro? Fiz isso Sabe o que ele falou pra mim? Você acha que é assim? Não tá na faculdade de ganhar um carro? Amigo Se você fizer faculdade Quantos anos que é só faculdade? Falei 4 Aí, então, daqui a 4 anos você tem um carro Aí não dá, né, babai? Aí passou 4 anos Você fez música e tá de Mercedes já, papai Aí eu parei Tá bom ainda, papai Aí eu vou trancar essa porra, papai Tô trancando essa porra, papai Fazer é música, papai Ah, é bom demais O primeiro carro foi um Azira, tá? Eu lembro, papai Tá bom? Um Azira, papai Que ficou Fidelis ficou uma semana com o carro, rapaziada E troca O Azira ficou 3 dias só A gente até hoje tá lá Na galera do Fernando Não, babai Os caras ficam uma semana O Gé ainda já bateu o recorde Tá o quê? Uns 5 meses com o carro? Não Não tá não? 5 Tá, papai Fidelis ficou um mês com o carro E não quer mais É igual Ele usa o carro Eu troquei de carro 4 vezes, tá? Ó, pegou o Evoque Só eu levei 4 carros pro Fidelis Azira Azira BMW E já vai pegar o quê, papai? Audi Ele vai pegar um Audi TT De 70 bilhão de dólares O Dereck também troca de carro Elantra Esse é o que vende pra ele O kit A BMW Eu ia comprar aquela BMW dele por 10 mil contas Mas tava tudo fodido aquele carro Você que falou pra mim Falou Masca, não pega essa porra, não foi? Porque ele já tinha vendido pro mano Aí o mano queria me vender por 10 contas Aí o Fidelis Mano, não pega essa porra aí Passou Até o vidro tava trincado, viado Nossa, mano Até o LPO BMW Elantra Fit Hum O outro lá Um pequenininho lá Ele lamou o peio Dodge Dodge não É Ford Edge E eu não sei como o Dereck pegou aquele carro grandão Porque o bicho é braço Na moral Andei com ele Eu tenho medo Não sei se agora ele tá bom Não, ele era, né Agora Lá vai Ai meu Deus Aí Eu e o Dereck A gente foi lá Sacar o A gente foi sacar o dinheiro na caixa, mano Pra transferir Pro cara Eu e o Dereck E um velho Porque eu era o dono, né Tipo um senhor de idade Ele era brancão Na hora que nós entrou, fi Os caras acham que era tipo assalto Que a gente tava rendendo o velho Coroa Pra roubar Aí o Dereck reconheceu a gerente Ela falou Ah, você não era a gerente da unidade Que ele trabalhava no banco, né Aí ela falou Nossa, é você? Ele falou É, sou eu Ganho dinheiro com música Não sei o que E o povo já queria Ela chamar a polícia Pra nós Eu chamar ele E a menina falou Ficou com maior vergonha Porque ele disse Que ela maltratava ele Que ela humilhou ele lá Por causa de uma árvore de Natal E hoje Ele foi lá pagar uma O Elandra De 48 mil reais Se fosse gerente Eu ia chamar muito Mas se eu fosse Opa, pai Não que outros Têm o direito de fazer isso Sim, pai Mas eu ia ter Só pra nós também, né Porque tu conhece nós Se eu não conhecesse Eu ia chamar muito É, se eu não conhecesse Eu ia chamar também Opa, pai Não faz isso, não Ah, mãe O bagulho que é foda O bagulho que é foda, mano Papai E a linguiçada nova Cadê? Aqui, fala Aqui Pai, a nova Aqui, ó Pai, segura aqui um pouquinho Pra mim Que eu vou comer Que eu tô com a fome Da peste Mas tá tudo bem Tudo bom Deu tudo certo Mas, ó Vou meter ele meu perto Tá cedo ainda Quanto é só 20 minutos Mas na moral, papai E aí, ó O spoiler pra vocês Vai ser um dos melhores Clips de trepe plano Banana? Ô, papai Mas, mas Mas Tá legal que nós fizemos aí Legal, né No clipe Nessa Essa empresa aí Nossa Pai, esse bagulho veio legal Rapaziada Bagulho veio legalzinho Tá legal não, mano? Tá bonitinho Certo O mano fez ali, ó Um contrato de 4 milhões de reais Esse mano aqui Só pra vocês terem noção De fato De fato De fato De fato Prova Assim Pô Young Magica Tá aí Caberinho Tá aí Certo Caberinho Tá aí Tá aí Caberinho Tá aí Tropa Rapaziada O mano é o seguinte Young Magica Pô Mandando a rima aqui E é mó satisfação O Mascar se queimou Igual pegar um canhão Você sabe como é Mano Eu não sou um Zé 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 A última mina que o Mascar pegou Parecia o Jacaré Jacaré Duel Tchan Então se liga Meu parceiro Tá ligado Que é um 2 A mesma que eu peguei Eu sei que você pegou depois Yeee Mas aí moleque doido Eu vou te falar sem dó Sem dó Eu só peguei depois Porque ela tava bem melhor Melhor Então se liga meu parceiro Que eu te mando na moral Melhor ela tava Quando eu ficava no meu pau Sem maldade aí parceiro Tá ligado Eu não marco bobeira Bobeira Quando ela sentava no seu pau Me lembrava o filme da Bete a Feia Então se liga meu parceiro Eu falo não sujão É aquela frase Quem vê cara não vê coração Mas aí moleque doido Eu vou falar de coração Para de querer ser romântico Porque você não é não Eu namoro meu parceiro O Aliança não tá aqui Pessoal o papo tá bom Certo Mas aí vou tá me retirando aí Porque o Corona não é brincadeira Eles dividem e tá aqui O Gé realmente Ele se preocupa com esse negócio de Corona Todo mundo quer que se foda Por isso que ele tá aqui Por isso que ele tá aqui Tá vendo Ele se preocupa tanto que ele tá aqui Mas aqui nós tá um do lado do outro É um condomínio perto do outro Mas se liga aí parceiro Tá ligado no que eu digo Falaram que o Corona não pega em homem bonito Por isso aí parceiro Tá ligado no meu parceiro Se tá ligado o Corona não pega em preto Mano o Corona não pega em preto Tá ligado no que eu digo Se Corona não pega em preto Imagina o preto rico Então se liga meu parceiro Tá ligado o que eu te falo Não pegar no preto rico Não pegar nos milionários Não pegar nos bilionários Tá ligado aliado Só quem mora numa casa Que tem mais de cinco quartos E tá ligado meu parceiro Não pegar em trilionário Só quem faz churrasco De sabado a sábado De sabado a sábado De domingo De domingo a domingo O foda é que o Corona Não impede as minas De sentar no meu pinto Não dá de líquido a rima aí de novo Meu pinto Pô, até nem molhei tudo ali É isso, rapaziada Ela senta na minha aurora Mano, eu vou pra casa Que tem uma mina me esperando Valeu?